Fimara mostrando pra vocês a filmadora Isto gente, olha Aqui é uma filmadora M9000 Que filmou tantas coisas, tantos eventos da CNN Internacional Gente, que vocês não tem ideia Filmou posse de presidente Certo? A posse do Lula Filmou a posse do Lula também Tsunami Olha Os discos voadores do João Só Discos do voadores do João Só na cidade de Jardim Ela pegou também, captou E hoje ela se encontra nesse estado, gente Que isso aqui não é culpa não Isso aqui é culpa o tempo Culpa a tecnologia E onde que ela vai ser levada? Lá no João Só? Ela vai ser levada lá no nosso amigo João Só Ver se novamente consegue uma restauração nela Porque é um Dá dó uma filmadora Ficar nesse estado E só o nosso amigo João Só Que é o filmador de ET Conseguiria restaurar ela novamente É isso aí É isso aí, gente Finalizando aqui na filmadora Meu amigo Ocimar Comentou sobre a filmadora do João Só Uma relíquia Uma verdadeira relíquia dos anos 80 Que o Jonas Ciro usou uma dessa na Esquálito também Usou na Esquálito Essa aqui foi filmada em 86, 88 E aí E aí E aí E aí